Porque hoje é um dia muito especial, nós vamos pegar as chaves do outro apartamento. Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal diretamente de um maquia e fala. E vocês me desculpem esse barulho aí de fundo. Morar em prédio é assim, tem obra e a gente tem que ter paciência, né? Mas enfim, tô aqui me arrumando. Hoje é quarta-feira, eu já fui no Pilates, voltei, fiz umas coisas ali que eu tinha que fazer no computador. Tomei um banho rapidinho e tô me arrumando porque hoje é um dia muito especial. É o dia que nós vamos pegar as chaves do outro apartamento que eu sempre comentei aqui com vocês. E enquanto eu vou me arrumando, eu vou conversando, justamente por isso que eu sei que vai surgir muita dúvida de pessoas que não me ouviram falar sobre, que não sabem, não vão entender. Enfim, nós não vamos nos mudar, tá? Já vou deixar isso claro aqui nesse começo do vídeo. E daí nós vamos continuar morando nesse apartamento aqui. A gente fez tudo planejado e tudo pensado pra gente realmente morar bons anos aqui, tá? Então a gente não pretende mudar, a gente pretende sair desse apartamento aqui. Só pra quando for pra nossa casa, que a gente tem o sonho de construir uma casa do zero, comprar um terreno, erguer a casa, tudo do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente sonha. Mas isso requer muito financeiramente, né? Então é um plano bem futuro mesmo. Esse outro apartamento que nós estamos indo receber as chaves, é um apartamento que a gente vai alugar. É um apartamento que o marido comprou, né? Ele fala que é nosso, pois porque realmente, casamos, então é tudo nosso, é dos dois. Mas assim, é uma conquista dele, né? Quando a gente soube que o meu pai daria esse apartamento aqui, que eu já comentei com vocês, né? Que esse apartamento que a gente mora foi um presente dos meus pais. Então, quando ele soube que a gente teria esse privilégio, essa oportunidade, né? De logo no início da vida não precisar de aluguel e tudo mais, ele quis, por conta dele também, fazer por onde, né? Então ele quis conquistar o apartamento dele também. Na época, ele trabalhava, a gente morava com os pais, né? Ele morava com os pais dele, eu morava com os meus pais. Então assim, a gente não tinha muitas contas, muitos gastos, ele tinha um emprego bom, então ele conseguiu e ele quis. E é isso, ele comprou esse apartamento, que é o que nós estamos indo receber as chaves agora. É um apartamento bem menorzinho que esse aqui, ele tem 55 metros quadrados, é metade praticamente desse que a gente mora. E não é por isso que a gente não vai morar lá, né? É realmente porque esse apartamento aqui, além dele ser mais confortável, mais espaçoso, a gente investiu muito pra deixar ele do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhava, né? Então não faz sentido, realmente. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô usando, que depois eu sei que vocês vão perguntar. Essa base aqui é maravilhosa, tá? Da L'Oreal True Matte. A minha cor é a W4. Se você tiver o mesmo tom de pele e parecido com o meu, essa cor aqui, ela é bem coringa e fica bem certinho na minha pele. É uma base leve, assim, não é muito pesada. E aí passei o meu pó também, esse pó solto que eu uso, da Louis Sanse, Banana Powder. E, gente, vocês me desculpem, eu tô meio acelerada, mas é porque eu realmente tô com, assim, os minutos contados, ó. 9h45 eu tenho que sair de casa daqui 15 minutos, 10 horas no máximo, pra pegar o marido no trabalho e a gente ir lá. Eu só vou fazer uma coisinha, assim, simples mesmo, pra não sair de cara lavada. Depois a gente vai sair direto almoçar pra comemorar. Mas acho que, na verdade, a gente vai almoçar na casa dos meus pais mesmo. Mas, enfim, de qualquer forma, hoje é um dia muito especial, né? Passei um blushzinho ali, agora eu vou passar um iluminador, vou preencher a minha sobrancelha e só. Não vou passar rímel nem nada. Eu tenho gostado muito de usar esse negocinho aqui pra sobrancelha, ó, da Milani. Ele é bem famosinho, assim, pra essas coisas. É um produto super baratinho, mas que eu vejo bastante gente usando. Teve uma época, assim, que ele ficou bem estouradinho por aí. Aí eu uso esse tonzinho mais escuro. Eu usava uma canetinha, vocês lembram? Mas a minha canetinha acabou, eu não comprei. Aí eu tinha esse aqui, eu falei, quer saber? Em vez de comprar, eu vou usar o que eu tenho. Acabar com o que eu tenho, né? Vou esconder esse aqui acabar, que eu acho que vai ser só quando eu morrer mesmo. Porque vai durar uma vida. Aí eu compro outro. Mas enfim, eu só preencho aqui a minha sobrancelha onde tem falha. Ah, que eu ia falar também. Provavelmente eu vou começar esse vídeo hoje e vou terminar ele amanhã. Porque depois eu quero ir lá com calma. Eu acredito que hoje não vai dar pra gravar vlog pra vocês. Vlog não. Tour lá do apartamento pra vocês. Porque vai receber a chave, então tem um monte de gente. Eles apresentam lá as coisas técnicas do apartamento, né? Então eu acredito que eu não vou conseguir gravar tour. Mas a chave já vai ficar com a gente, né? Inclusive a gente já vai... Eu já vou chamar o marceneiro, o Cleberson, que fez aqui o nosso apartamento todo. Tudo que a gente precisa é ele quem faz. Super de confiança, eu já vou chamar ele pra ir essa semana ainda tirar as medidas pra fazer as coisas básicas que a gente vai fazer. A gente vai só fazer uns armários assim na cozinha, embaixo ali da pia, né? Da bancada, no banheiro também. E no máximo ali, fazer alguma coisinha na lavanderia. Aí tem que pôr box também, tem umas coisinhas assim, uns detalhes. Mas como vai ser um apartamento pra alugar, a gente não vai investir muito. Não vamos fazer o apartamento todo imobiliado, né? Obviamente. Porque as pessoas que alugam normalmente já tem as coisas e tudo. Eu acho que eu vou prender esse cabelo aqui. Eu lavei ontem, gente. Mas o meu cabelo anda muito oleoso. Vou dar uma prendidinha aqui que dá uma disfarçada. E é isso, gente. Eu vou levar vocês junto comigo. O que eu consegui gravar agora dessa entrega das chaves, eu vou gravar. E o que eu não consegui, como eu falei, o tour, por exemplo. Aí eu vou voltar lá amanhã pra gravar mais detalhado pra vocês. Se eu conseguir mostrar um pouco do condomínio também, do prédio em si, da área de lazer. Hoje em dia, por mais simples que sejam os apartamentos, né? O prédio em si tem uma estrutura muito boa, pelo menos aqui na minha cidade. Eles estão seguindo muito esse estilo, assim, de ter bastante área de lazer. Piscina, academia, salão de festa, enfim. Aí o que eu consegui mostrar pra vocês, eu vou mostrando, tá? Quero compartilhar esse dia pra deixar registrado aqui mesmo esse dia especial. Mais uma conquista na nossa vida. Mais um motivo pra comemorar. Pra, principalmente, glorificar o nome de Deus, né? Que faz coisas lindas nas nossas vidas. É isso, já tô pronta. Uma makezinha de cinco minutos. Demorei mais porque fiquei papeando aqui com vocês. Dez pras dez. Já vou ajeitar minhas coisas, sair, pegar o marido e vamos pra lá. Ó, gente. Gente, aqui em um dos quartos tem a vista. Pra lá são as garagens, né? Aí, ó, tem playground, um campinho, piscina. Aqui tem mais garagens. Tem uns prédios vizinhos. E ali na frente é um parque aqui, ó. Parque do Japão. Que é bem conhecido aqui na minha cidade. Ó, aqui é a porta de entrada. Aí a primeira visão é aqui da cozinha. Que é meio integrado com a lavanderia, né? Na verdade, a primeira visão é essa aqui, né? Da sala. Provavelmente aqui é onde ficaria o painel da TV. Sofá, mesa de jantar. E tem uma sacadinha aqui. Deixa eu mostrar. Ó, é pequenininha, mas é espaçosa, viu? Tem até uma churrasqueirinha. Tem uma vista aqui. Essa é uma região mais afastada da nossa cidade, mas que tá crescendo muito agora. Ó, o centro da cidade é ali mesmo. Mas assim, é tudo pertinho também. E ali é o parque do Japão. Que é um parque também bem conhecido aqui. Provavelmente essas... Isso aqui vazio é tudo onde vai construir mais prédios pra cá, né? Que como eu disse, tá crescendo essa região. E eu gostei de ser verde. Adoro. Aí saindo daqui, ó. Tem esse mini corredorzinho. Dá acesso pros dois quartos, ó. E pro banheiro. Esse aqui é um quarto. Ó. Tudo novinho. Janela, piso. E esse aqui é o banheiro, ó, gente. O piso aqui também é um piso cinza bem bonito. O banheiro todo revestido branquinho, ó. Tem essa pia mais simplesinha. Vaso. Aí a gente vai colocar box, né? Chuveiro. Não sei se talvez a gente troque essa piazinha aqui pra fazer com o armarinho. Tampa do vaso tem que colocar. E aqui, provavelmente, o que a gente vai fazer é mais a cozinha mesmo. Vai ser um planejado aqui nessa parede. E talvez já faça alguma coisa aqui pensando na lavanderia também. Alguma coisa aérea. Não sei. Ainda vou ver. E aqui, ó. Tem mais uma janela que provavelmente é a laje técnica, né? Onde coloca as caixas do ar-condicionado e tudo mais. Tanque, ó. Tudo bonitinho. Tudo novinho. E aí, gente? De volta aqui pra minha casinha. Vou dar continuidade nesse vlog. Depois que nós pegamos a chave lá do outro apartamento, nós fomos almoçar na casa dos meus pais. E aí, fiquei lá um pouquinho com a minha mãe. Aí, criei coragem, né? Porque fiquei jogada no sofá lá com ela. Até eu criar coragem de sair. E passei no mercado. Tava precisando comprar algumas coisas já. Tava prolongando a semana toda. E eu tinha que ter ido na segunda. Não fui. Na terça. Não fui. Hoje, quarta-feira, fui. Amanhã é feriado. Então, eu precisava mesmo ir. Porque amanhã a gente vai ficar em casa o dia todo, né? Então, tinha que ter coisa pra gente tomar café da manhã, almoçar, enfim. Toda aquela coisa. Tava faltando bastante coisinhas assim. Aqui no prédio tem carrinho, sabe? Pra gente subir com as compras. Mas a gente precisa de um cartão pra conseguir liberar o carrinho. E eu tava sem esse cartão. Então, eu trouxe o que eu aguentei, assim, na minha mão. E eu vou ter que fazer duas viagens. Eu vou esperar o marido chegar pra ele pegar o restante no carro. Que ficaram as coisas mais pesadas. Suco, leite, molho de tomate, enfim. Aqui eu trouxe as coisinhas mais leves. As coisas de geladeira, né? Que eu precisava subir de uma forma ou outra. Então, eu vou mostrar a compra aí separada pra vocês. Mas, vou mostrando tudo nesse vlog, tá? Vou organizar agora essas comprinhas. Tem uma louça pra recolher. Tem roupa no varal pra recolher também. Vou passar um aspirador no chão. Dar uma ajeitada aqui na cozinha. E depois, mais tarde, eu vou fazer o jantar também. Quero gravar pra vocês. Eu comprei uma carne pra fazer hambúrguer. Acho que em algum vídeo recente aqui já entrou, né? Eu fazendo hambúrguer com vocês. Mas a gente realmente gosta muito. Eu acho que é uma coisa prática. E pra comer, assim, de final de semana. Ou hoje, por exemplo, que é véspera de feriado. Que eu não quero fazer comida mesmo. Eu acho uma ótima opção. A gente coloca a carne pra fazer na airfryer. Nem comprei pão de hambúrguer mesmo. A gente vai fazer com pão de forma. Que é o pão que eu sempre compro aqui em casa, no integral. Ó, a gente coloca um queijinho. Passa uma maionese. Enfim. Então, esse vai ser o nosso jantar de hoje. E eu vou registrando tudo pra vocês, tá bom? Ó, gente. Isso aqui é a parte da comprinha que eu consegui subir. Eu tava com garrafa d'água. Com um pote de melancia que eu trouxe da minha mãe. Bolsa. Enfim. Então, esse aqui foi o máximo que eu aguentei. Peguei dois pacotes de pão já. Porque, como eu disse, tem feriado, final de semana. A gente acaba ficando mais em casa. O marido, né? Principalmente. Porque daí não trabalha. Então, acaba comendo mais. Aí, já peguei dois pacotes. Aqui, eu peguei o iogurte também. Que ele toma de café da manhã. Leite. Vinagre de álcool. Na verdade, eu uso pra lavar roupa. Tava precisando. Então, eu já aproveitei pra pegar. Peguei uma bandejinha de tomate. Eu gosto de pegar... Escolher um por um, sabe? Mas, não tava bonito. Então, eu peguei essa bandejinha aqui. Que vem bem selecionado. Maravilhoso. É mais caro. Mas, tava compensando. Porque os outros estavam muito feios mesmo. Aqui são os hambúrgueres, ó. Que eu peguei. Peguei duas bandejinhas aqui. Com dois cada um. 14, 13 reais. E aí, vocês sabem que eu sempre compro requeijão, né gente? Mas, dessa vez, deu vontade de pegar umas coisinhas diferentes. Uns potinhos menores, ó. Então, aqui eu peguei queijo cottage. No meu protocolo novo do Nutri, inclusive, tem queijo cottage. Então, por isso que eu lembrei. Aí, peguei cream cheese também, que eu adoro. E esse aqui não é light, né? Eu deveria ter pego light, mas eu não me atentei a isso. E peguei também essa ricota. Esse aqui é, ó. Diz aqui, né? Light em calorias. Porque isso aqui eu quero fazer uma receita especial. Eu até comprei abobrinha. Mas, ficou lá no carro, na leva de coisas que eu não aguentei subir no braço. Mas, é recheado com ricota. É abobrinha recheado com ricota. Aí, põe um molhinho de tomate e leva no forno. Deve ficar uma delícia. Eu vi essa receita e fiquei com vontade de fazer. Então, eu já aproveitei pra comprar e, em algum momento aí dessa semana, do final de semana, reproduzir essa receitinha. E aí, eu gravo pra vocês também. Aqui, eu peguei peito de peru de sempre, queijo mussarela e mamão pra esse ser aqui, ó. Que adora um mamãozinho. Né, Luna? Você gosta de mamãozinho? Ela ama um mamãozinho de manhã. E o marido, agora, ele tá picando. E já deixa tudo picadinho na geladeira. Ajuda a manter. E fica mais prático, né? Que ele não precisa descascar e picar todos os dias. Enfim, é isso, gente. Agora, eu vou guardar o que tiver que guardar na geladeira, organizar aqui. Como eu disse, eu tenho uma loucinha pra recolher. Já vou aproveitar pra limpar essa bancada. Tô precisando dar uma limpada no fogão aqui também. Porque ontem à noite, nós jantamos crepioca, ó. E aí, tapioca faz uma baguncinha, né? Vou passar um paninho ali na mesa de jantar. Enfim, organizar a casa pro final de semana. E aí, tchau, tchau. E aí, 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 tchau. 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 E aí, tchau. 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 E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, tudo aqui, lavanderia Passo um pano no chão e depois vou lá pra dentro Momento de aspirar tudo, gente, bora Adivinhem, meu aspirador acabou a bateria Ele não estava carregando Eu aspirei a casa ontem e não conectei ele no carregador Então, obviamente, ele não estava com a carga toda Aí que eu vou aproveitar pra fazer enquanto isso Eu vou subir as banquetas e as cadeiras aqui da mesa de jantar Porque aí depois fica melhor pra aspirar E também pra passar pano, né? E é isso, eu vou no banheiro Vou pro banheiro higienizar ele lá Fazer tudo que tem pra fazer, abanar os tapetes também E aí depois só passo aspirando lá pra dentro Gente, por aqui, ó, já tá tudo em pé Tava adiantando umas coisas do vídeo De sexta aqui, subindo alguns takes Enquanto isso, o que eu fiz foi tirar pó aqui dos móveis do nosso quarto Então eu tirei aqui desse armário E das mesinhas de cabeceira, né? O marido, na hora que ele chegar, ele vai me ajudar Passando pano no chão E ele vai lavar o banheiro Hoje é quarta-feira, né? Seria dia de faxina Então, como eu fiquei o dia todo fora Agora que eu tô fazendo o que eu consigo Aí o marido vai lavar o banheiro Passar pano no chão Aí o que eu vou fazer aqui pra adiantar a parte dele Eu vou tirar pó dessas coisas que fica aqui Que eu gosto de tirar coisa por coisa E aí já vou aproveitar e esvaziar o banheiro pra ele Tirar o tapete, as toalhas, tudo Pra na hora que ele chegar, ele só lavar mesmo Lá dentro do box, aqui Aí depois eu ajudo ele a secar E a gente bota as coisas aqui pra dentro E aí Tchau. 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 Gente, já esvaziei todo o banheiro aqui, ó. É você realmente lavar as bancadas, o vaso, o chão, box por fora ou por dentro e os azulejos lá por dentro, né? Já deixei aqui também o cestinho com os produtos, tirei tapete, toalha, enfim, tudo já levei lá pra lavanderia. Agora eu vou aspirar o chão, vou terminar, né? Faltou toda essa parte aqui, ali da churrasqueira. E aí eu vou lá pra dentro, no corredor, escritório, nosso quarto, banheiro também. Já vou aproveitar pra tirar os pelinhos, os cabelos, que depois na hora que joga água fica ruim. Tchau. 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 Gente, ansiosa que sou, acabei adiantando aqui, o marido acabou de chegar e ele tá lá passando pano. Aí eu já limpei a bancada aqui, como vocês viram, ó. Tá tudo brilhando, torneira, pia, a bancada, olha isso. Fica parecendo um espelho. Tirei pó aqui dos móveis também, ele daquele nicho, né? E aqui o vaso, como a dona Áurea, quando ela vem, ela sempre lava, né? Na semana que ela não vem, às vezes eu jogo água, às vezes não, mas, ó, eu higienizei por dentro, aí eu passo um paninho com antibactericida por fora e não vejo necessidade de... Tinha ficado um resto de produto ali. Eu não vejo necessidade de sempre jogar água por fora, assim, aí eu vou jogar água no chão, né, esfregar. O marido vai fazer isso na hora que ele for lavar o box ali pra dentro e tudo mais. Aí depois é só secar e voltar com as coisas. Gente, o marido já passou pano tudo aqui, ó, já estendi os panos de prato também, que terminaram de bater. Aí a próxima que eu vou colocar vai ser os panos de chão, os paninhos de limpeza, vou esperar ele terminar de passar, que ele tá passando ali no corredor, no quarto. Depois ele vai pro banheiro, enquanto isso eu vou abaixando essas cadeiras aqui, colocando as coisas no lugar. Gente, eu coloquei as toalhas aqui pra bater. Falei que eu ia depois colocar os panos de chão, mas coloquei as toalhas de banho antes. E aí tem esse balde sempre, depois que a gente termina de passar pano, eu pego essa água e jogo aqui, ó, na laje técnica pra tirar a poeira, né. Como eu falei, a porta sempre fica aberta, então quanto mais limpo tiver aqui, menos poeira entra pra dentro. Depois a gente vai descer esse lixo também. Eu já vou tirar ele aqui pra jogar água tudo aqui. Ô, gente, eu vou dar uma limpada nessa porta de vidro com aquele produto que minha mãe trouxe dos Estados Unidos, lembra? A funcionária dela tava me falando hoje que isso aqui é maravilhoso. Eu coloquei a próxima vez que minha mãe for, ela tem que voltar com o estoque disso aqui. E eu ainda não testei, eu ia dar pra dona Aurea testar na semana passada, que ela veio, e acabei me esquecendo. Mas eu vou testar aqui agora. Nossa. Gente, amei, viu? Tá aprovado. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera e também tá à noite, né. Fica ruim, mas ficou muito bom. Depois, na hora que o marido terminar o banheiro, eu vou tentar finalizar o box com ele. Pra ver se fica mais brilhoso ainda. Ó, aqui ficou limpinho o chão. Coloquei as peças ali do aspirador pra secar. O lixo também depois é só levar o saco, né. O latão de lixo tá limpo. Isso aqui eu vou usar depois. E é isso. Vou colocar um tapetinho aqui da Luna. E acabou. Gente, foi o tempo certo do marido finalizar o banheiro aqui. Ele acabou de passar o pano no chão. E aí, ó, eu sabia que a hora que ele lavasse ele ia respingar pra cá. Então vai ser um bom momento pra eu finalizar aqui. Eu vou limpar esse espelho e o box aqui por fora. Aí depois eu já venho colocando as coisas de volta no banheiro. Bom, gente, terminei, ó. Já coloquei as coisas de volta, os tapetes, as toalhas limpas. Aí eu não sequei pro lado de dentro do box, porque agora eu vou tomar banho, né. Aí vai respingar de qualquer jeito. Então eu vou tomar banho, deixei até o produto aqui, ó. A hora que eu sair do banho eu vou passar o rodinho. E vou passar o pano com esse produto pro lado de dentro também. Mas eu acho que vai dar bom, viu. Agora sim, gente. Banheiro finalizado. Já tomei banho, sequei o box. Ó, ficou ótimo com aquele produto. Mais uma vez. Não sei se pela câmera vai dar pra ver. Aqui embaixo o meu box já tá meio esbranquiçado mesmo, tá vendo? Dá pra ver um pouco a diferença daqui pra cá. Mas enfim, como eu falei pra vocês já várias vezes, é aceitar, né. Faz parte. Mas tá limpinho e cheiroso, isso que importa. Enquanto eu finalizava, tomava banho e finalizava o banheiro, o marido levou o lixo. E também buscou o resto das compras que tava no meu carro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o restante, o valor da compra. A gente organizar tudo isso e já começar os preparativos do nosso jantar, que é o hambúrguer. Ó, gente, restante das compras. Peguei feijão, que acabou o meu feijão. Tanto o que tava pronto no freezer, né, quanto pra cozinhar. Então eu já comprei. Eu tô com vontade de fazer um feijão preto, ó. Então eu já peguei dos dois. De legumes peguei cenoura, batata, abobrinha, que eu falei pra vocês que eu quero fazer aquela receita com a ricota. Maçã, a cenoura, gente, é que eu confesso que acho que amanhã vou ter que fazer um bolinho de cenoura. Então eu comprei aqui, não sei, se der muita vontade eu vou fazer. Se não, vou deixar passar e aí eu uso cenoura pra outra coisa. Eu comprei um pouco mais de cenoura também, comprei batata, porque eu tô com vontade de fazer carne moída com cenoura e batata, sabe, bem molhadinha. Banana, já peguei bastante também. Suco de uva, esse aqui a gente adora, ó. A gente não tá mais tomando refrigerante, né? E esse aqui é uma delícia. Inclusive fica bem gostoso misturar com água com gás, fica parecendo um refrigerante. Finalmente encontrei o meu molho de tomate da Hemer. Quem lembra que eu só comprava dessa marca e fazia uns três meses já que eu não tava encontrando em nenhum mercado. Acho que tava em falta, não sei. Mas hoje encontrei, já peguei logo três. E também peguei extrato de tomate. Eu gosto de comprar aquele embisnaguinha, sabe, da Muti, mas também não tô encontrando já tem um tempo. Aí peguei esse aqui do elefante mesmo, que tem esse vidrinho pequeno, essa latinha menor, né? E aí acaba não estragando também. Eu congelo, eu uso só um pouco e congelo. É isso, agora eu vou ajeitar tudo isso aqui, guardar e como eu falei, já fazer o hambúrguer pra gente jantar. Então, eu vou ajeitar tudo isso aqui. Então, eu vou ajeitar tudo isso aqui. Gente, eu acho que esse foi o hambúrguer mais simples que vocês já viram alguém fazer na face da terra, né? Só molho, pão, de forma, carne e queijo. Mas vai tá uma delícia, tenho certeza. Peguei meu suquinho aqui, ó, toma na caneca mesmo. Coloquei um gelinho, porque ele ainda não tava gelado, né? E é isso, esse vai ser nosso jantar pré-feriado. Prontíssimo, gente. Já estamos com todas as luzes apagadas aqui, ó. Marido já lavou a loucinha. A gente sujou pouquíssima coisa hoje pra fazer o hambúrguer. Já dei uma limpada de novo nessa bancada, né? Porque essa bancada é assim, relou, marcou o dedo de gordura. Então, aqui a senhorita tá jantando. Já estendi as toalhas de banho que eu lavei, ó. Os panos de prato, as toalhas de banho. Agora eu coloquei os tapetes do banheiro, que é um ciclo bem rapidinho. Vou estender e daí sim vou colocar os panos de chão, os paninhos de limpeza que estão separados ali, ó. E aí finalizou. Gente, tava lá no quarto assistindo um podcast. Vim agora estender os tapetes, que já tinham terminado de bater, já tinha tempo. Coloquei os panos de chão, os paninhos de limpeza. Também só vou esperar terminar de bater e estender. E aí sim, finalizei tudo por hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui no canal. Hoje foi um dia muito especial, né? Nós pegamos a chave do outro apartamento, que eu expliquei pra vocês. Que vai ser um apartamento que a gente vai alugar. Nós não vamos nos mudar pra lá, pra deixar isso bem claro mais uma vez. E também a minha rotina aqui em casa, né? Teve mercado, organizei as compras, limpeza, faxina, né? Praticamente. O marido me ajudou hoje, mas não deixou de ser uma faxina. Enfim, tudo em ordem, tudo em paz. Pra gente curtir o feriado, que é amanhã na quinta. E depois a gente retoma a semana aí, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo. E quem ainda não for inscrito no canal, já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. Tá bom, meus amores? Era isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!